E Léo Magalhães Léo Magalhães Tem ainda atrações locais Caxias, 196 anos Esta é a cidade que a gente quer Esse é o primeiro vídeo, vamos ao segundo Aqui tem trabalho Resumo Em Caxias tem trabalho Sim, Caxias É a cidade avançando Tem asfalto, calçamento e ruas iluminadas Luz de LED na BR E a prendida alvorada Praça da Chapada, cangalhão do que de Caxias Turismo na Veneza e mirante da balaiada Apoio ao esporte, a cultura e o lazer É na cidade sacra para mim e pra você E uma multidão Veio de longe para ver Segurança para todos É a polícia nas ruas São o povo de bombeiros Pois a vida continua Porta municipal Dando apoio toda hora Tu é sinalizada, todo lixo foi embora Assistência social e direito da mulher Pra criança, pro idoso, pra Maria e pro José Prefeitura construindo A cidade que a gente quer Em Caxias tem trabalho É a cidade avançando Em Caxias tem trabalho É a cidade avançando Permete nas escolas da zona rural Tem merenda, tem transporte Olha que sensacional Escolas reformadas e outras construídas Professores, diretores com o seu salário em dia O PS funcionando, 20 foram reformadas Jombiana e Carmosina reformada e melhorada E o hospital geral Já está pronto e equipado Mais de 350 agentes comunitários Saúde e qualidade pra você ser bem cuidado Reconçados e aprovados estão sendo chamados Pagamento pra em dia, funcionário e aposentado Tem festa todo dia, pra ninguém ficar parado Carnaval, vila, junina, natal iluminado E a perinha da gente Tá todo mundo com cuidado Em Caxias tem trabalho É a cidade avançando Mais um vídeo Caxias respira desenvolvimento Uma cidade que respira cultura De ruas e avenidas modernas Mas também de ladeiras e vielas Sobrados e casarões circulares Das nossas importantes e tradicionais igrejas E da catedral Da encantadora linha férrea Por onde anos passou o progresso E do nosso majestoso centro de cultura Princesa, rodeada de morros A exemplo do Alecrim e Santo Antônio Cada um com sua importância Cidade banhada pelo imponente Itapecuru e seus afluentes Simônimo de vida Caxias, terra da poesia Nossos campos verdejantes Se aceleram com nossas praças bem cuidadas Locais aprazíveis Para um encontro com os amigos Prática esportiva Lazer e entretenimento Terra de águas límpidas E caudalosas Maldiários de área de preservação Respeitando o meio ambiente Aliado às belezas naturais Nossos folgueiros São marcas de nossa tradição Sincretismo renovado Nos mais diferentes exemplos E manifestações de fé Cidade de Casas das Letras A exemplo da Academia Caxiense Da sertaneja de Educação e Artes E o Instituto Histórico Que juntos mantém acessíveis Os feitos de poetas Escritores Repentistas Trovadores Pensadores E tantos outros romancistas Que consagram o nome de Caxias Na história literária do nacional Nosso mirante da balaiada Representa muito para nosso povo Marco da resistência Aos domínios portugueses Colocando Caxias no centro Das atenções na luta Pela independência Durante a guerra da balaiada Tudo vem somar com as riquezas E nossas belezas naturais